Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes que ir a la pena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar parado Quero ver, deixa duro, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.